Oração para renascer em Deus Renasci agora, renasci em Deus Sou agora um filho de Deus perfeito O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus A vida de Deus é a minha vida Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico E jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer Renasci agora, renasci no amor de Deus Por isso estou preenchido pelo amor de Deus As antigas tristezas, as antigas mágoas Os antigos rancores e os antigos ódios Ficaram no passado Já não me entristeço Não me magoo Não me rancorizo nem odeio Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas Renasci agora, renasci em Deus Este sendo o todo de tudo É o pai de todos os seres viventes E de todas as coisas existentes Todos os seres viventes são irmãos perante Deus E por isso não posso deixar de amá-los Porque amo a todos os seres Estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente De modo a tornar-me mais feliz Muito obrigado Muito obrigado É sempre um motivo de grande alegria Podermos compartilhar os ensinamentos da Seiiti Onye Seja bem-vindo ao nosso programa E estamos utilizando como livro de estudo O livro 365 Itens para Alcançar Ideal De autoria do Sagrado Mestre Massahara Taniguchi Ele é editado nos volumes 365 itens O nosso espectador mais perspicaz Já se deu conta que são os dias do ano Precisamente ele é um livro que é composto em pequenos tópicos A ideia até é que a pessoa possa no início do dia Durante o intervalo do trabalho Ler esses pequenos tópicos Como um para o dia Mas pode fazer uma leitura geral do livro E depois deixá-lo como um livro Um manual que está ali Para que nós tenhamos inspirações para o dia É um livro bastante abrangente Que fala sobre vários aspectos da vida E hoje vamos Eu escolhi para estudarmos hoje uma palavra Iniciarmos uma palavra do segundo volume Ao mesmo tempo que são livros que estão estruturados De uma maneira coerente Todas as partes entre si São articuladas entre si Mas são livros que podem ser estudados Independente um do outro Inclusive nós podemos No momento que precisamos de alguma orientação Depois de uma breve mentalização Voltando nossa mente para Deus Podemos abrir o livro Entre aspas ao acaso E do lado direito A gente recomenda olhar aqui do lado direito Nossa mão direita E normalmente surge uma orientação propícia Para aquele momento É importante esse sentido de religiosidade Voltar a mente para Deus E Deus vai nos orientar A abrir na página correta Mas é um livro Ao mesmo tempo que são mensagens completas e curtas Ele tem toda uma consistência Como obra integral Vamos receber então as palavras Aqui desse volume 2 Afirmar somente a saúde perfeita E justamente nesse momento que se fala Tanto de pandemia, de vírus Ele diz aqui Vamos afirmar somente a saúde perfeita Deus concedeu perfeita Ou melhor dizendo Deus concedeu perfeita saúde A todos os seres humanos Seus filhos Então Deus nos concedeu Essa saúde perfeita Pense nisso Deus concedeu a todos os seres humanos A saúde perfeita A nossos seres humanos E seus filhos Esta é a realidade A verdade Mesmo que haja aqui e agora Doentes gemendo de dor Então veja Essa é a verdade Mesmo que haja doentes gemendo de dor A verdade é que Deus concedeu Essa saúde perfeita Então porque alguns Não estão vivendo Essa saúde perfeita E mesmo nós Em alguns momentos Vemos Que essa saúde perfeita Nem sempre está se manifestando O próprio fato De todas as pessoas Buscarem a saúde É uma prova De que a imagem verdadeira Do homem Sempre saudável Está querendo se manifestar Então essa vontade É a própria imagem verdadeira Perfeita Querendo se manifestar Se fosse natural O homem adoecer Talvez nós nem aspirássemos A uma vida saudável Se ainda Não se manifestou A perfeita saúde Da imagem verdadeira É simplesmente porque Ela está encoberta Pela mente em ilusão E quando a gente diz Alguma coisa assim Existem pessoas Que pensam assim Ah, Seitionei diz Quer dizer que a pessoa está lá Com uma parte do corpo inflamada Ah, ilusão É alucinação Ninguém disse alucinação Nós dizemos que a mente iludida Enceja sim Que apareça a inflamação Que apareça o substrato físico Da doença Mas tudo isso É projeção da mente A medicina psicossomática Em certa medida Já provou isso Mas a Seitionei vai Até as últimas consequências Nós dizemos até as coisas Que Por exemplo Um adoecimento Que vem a partir De uma injúria física De uma injúria Externa A pessoa se acidentou Por exemplo Isso também é regido Pela mente O fato de nós Nos envolvermos Em algum infortúnio Em um acidente Isso também está Dentro da mente Que se atrita Com os outros Que se atrita Consigo próprio Que a questão Da autopunição Que existe dentro Da mente do ser humano Então tudo isso É determinado Pela mente Nós entendemos Que o destino Ele não é uma força Que vem E que nos é imposto De fora para dentro Mas algo que É traçado A partir do nosso Próprio interior Certa medida Alguns campos da ciência Já vem tateando Nesse ponto Mas isso é Uma realidade Tanto é Que as pessoas Que veem a Seitionei Aprendem um pouco De ciência mental Começam a colocar Em prática Começam a obter resultados Provando que Sim, a nossa vida Ela é pautada Pela nossa Pela nossa Pela nossa própria Pela nossa própria mente E quando nós falamos Mente Muita gente fala assim Ah, a vida não é O que eu pensava Às vezes A gente poderia dizer A vida Não é o que A pessoa queria Mas é exatamente Aquilo que ela pensava Os conceitos Que nós temos de vida Os conceitos E preconceitos Os julgamentos Que nós fazemos Das situações Sobre nós próprios Sobre os outros Os sentimentos Que albergamos Em nossa mente O tipo de palavras Que usamos Tudo isso vai Que determina Vai determinando Nosso destino Pensamentos como O homem é adoecível Ou eu estou doente Servem para tornar Ainda mais espessa A camada de ilusão Que oculta A perfeição Da imagem verdadeira Por mais que alguém Pareça doente Ou cheio de defeitos Devemos negar A doença Ou as imperfeições dele E afirmar somente A saúde perfeita Mentalizando A doença E a imperfeição Não são existências reais Não são a imagem verdadeira São existências São existências reais Somente A saúde E a perfeição Procedendo desta forma Aparecerá finalmente A imagem verdadeira Da almejada Saúde perfeita Então É importante Nós vermos Essa saúde perfeita Afirmarmos Em palavras Essa saúde perfeita Deus é perfeito Só criou coisas perfeitas Criou o mundo perfeito E nós somos dotados De vida de Deus A vida não é Essa matéria Porque essa matéria Esse corpo É um corpo limitado É duvidoso Que alguém Mesmo com os avanços Da ciência Por enquanto Pelo menos Não chegamos a isso Porque uma pessoa Vai viver 120 anos Quando alguém Chega de 116 117 Aí já aparece lá Os repórteres Vão atrás Vai fazer parte do Guinness Como uma pessoa Mais longeva Mas Esse corpo Tem as suas limitações Mas Ele é mantido Por uma vida perfeita Então se nós pegarmos Dissecarmos um corpo Vamos procurar Onde é que está a vida E a vida não está ali Mas Esse corpo manifesta a vida Porque existe a vida espiritual Que anima esse corpo E essa vida é perfeita Então veja Enquanto a vida Está habitando o corpo À medida que a mente Se mantém saudável Esse corpo Se mantém saudável também Então tudo isso É determinado pela mente Por exemplo As pessoas Levam a ideia De que nós Envelhecemos Entramos em decadência Mas se nós pensarmos Sempre em Novos ideais Pensarmos em saúde Em juventude A pessoa se mantém jovem Aquele que se cresceria Você escreveu Na sua sagrada Chuva de néctar Da verdade Aquele que se cresceria Logo envelhecerá E aquele que se Que jovem Logo rejuvenescerá E aquele que se cresceria Logo envelhecerá E é comum As pessoas Da Seiiti Luiê As pessoas que praticam O professor Seiiti Luiê Parecerem Aparentarem Dez a vinte anos Menos do que realmente Possui De vez em quando As pessoas ficam surpresas Quando o preletor Declara a idade Nossa mas eu Dava no máximo X pra você E quando vai ver A pessoa tem bem Mais que aquilo Mas o corpo Está refletindo A mente A mente De jovem Como também Existem casos Na literatura Tá cheio né Pessoas em uma noite Todos os casos A pessoa que fica Uma preocupação Com muito medo Situações de guerra Por exemplo Autoestresse A pessoa em uma noite Fica com todos os cabelos brancos Nem deu tempo De nascer cabelo A partir da raiz Ele vai embranquecendo A pessoa fica Com cabelos encanecidos Em apenas uma noite Pessoas que Apenas em coisas de dias Aparecem muitas rugas No rosto Também é possível Fazer o processo contrário A pessoa realmente Se revestir Pensamentos de juventude E aí ela vai Rejuvenescendo Mas tudo está No nosso próprio interior Por isso As pessoas Vêm aqui Buscar orientação Justamente para Entender um pouco Da lei mental E entenderem Onde é que estão errando Para poder corrigir A sua mente Mas a primeira coisa Até A gente vê aqui Ah qual que é a causa mental Disso, daquilo Então A gente sente Não entende isso Normalmente Os problemas que estão Relacionados ao lado Direito do corpo São problemas De desarmonia Com mulheres Parte esquerda Do corpo Normalmente Isso não é uma ciência exata Mas normalmente Coisas relacionadas Com pessoas Do sexo masculino E existem várias Explicações nesse sentido E as pessoas Vêm muitas vezes Em busca de orientação A qual que é a causa mental Disso, daquilo E acabam tropeçando Na causa Por quê? Vamos entender bem isso Se a doença é inexistente A causa A ilusão Que causou Também é inexistente Primeiro Essa ilusão é inexistente E aí Você reflete Como doença Então Não há necessidade De ficar cavocando É claro A gente dá orientação Para a pessoa Se perceber E trabalhar especificamente No ponto Mas não precisa ficar Cavocando lá Descobrindo O pecado Que ilusão Gerou essa doença Que pecado Gerou aquele sofrimento Isso faz com que A pessoa se afaste Da iluminação Em vez de acontecer O que é importante É entender Nós somos saudáveis Então esse corpo É um corpo saudável Declare para si próprio E eu sou saudável E se harmonize Com as pessoas Quer saber a causa? É muito simples Se existe algum problema Qualquer tipo de problema Não só de saúde Está faltando reconciliação Reconcilia-te Com todas as coisas Que saem da terra Essa é a base Do ensinamento Da sentimento Havendo a reconciliação Então tudo será teu amigo E o que é reconciliação? Ter gratidão Aquela pessoa Que aparentemente Entrou na sua vida Para lesá-lo Aquela pessoa Na verdade Foi um benfeitor A partir daquilo A sua vida Evoluiu A sua vida Cresceu Nós precisamos Um pouco de atrito Para crescer Veja Aqui no Brasil Nós não temos Temperaturas baixas Até ali em São Joaquim Santa Catarina Às vezes neva Mas não temos Essa questão De neve Aqui E no ano De 2015 Eu estive no Japão Na sede Internacional Que fica Na região Montanhosa Na província De Yamanashi E ali Fica Em Rokuto E estava nevando Bastante No dia que nós Fomos embora Tem um espetáculo Belíssimo Porque tinha nevado Muito A noite Uma nevasca Bem forte E estava muito Ensolarado Então a gente sai Aquele branco Tudo refletindo Aquela neve Mas como é A região montanhosa E é uma coisa Que eu nunca tinha visto Na vida A gente indo embora E os carros Viam subindo Subindo para Ali para a montanha Todos com Uma espécie de corrente Nas rodas Para o carro ter Tração Para poder subir Então Fica aquela Aquela neve Depois aquilo congela Aquilo fica liso Que nem sabão E o carro Com dificuldade de subir Então por que Que coloca aquilo Para ter atrito Então justamente O carro Para subir Não devia subir Mais fácil Porque está liso Não, aí não tendo atrito Não sobe A nossa alma Às vezes precisa Um pouco de atrito Também Para ela poder Se desenvolver Então aqui no Brasil A gente tem o asfalto Ela tem asfalto também Mas quando está seco Vai no asfalto Tem atrito O asfalto é áspero E ali o pneu A borracha Ela pode Se desenvolver E vai crescendo A nossa vida também Às vezes precisa Um pouquinho de atrito Para crescer Principalmente quando A nossa alma Ainda é imatura Se você sofreu Agradeça Muito obrigado Minha alma Ainda era imatura Atrair aquele professor Rigoroso Para minha vida Para me dar polimento E também tem aquele Da vida estudantil Às vezes a gente vê Um professor Que é muito rigoroso Com a gente E daqui a pouco Aquele professor Se torna mais brando E a gente percebe O seguinte Como eu comecei A aprender a lição Ele percebeu Que não precisava Ser tão rígido Porque talvez Esse professor Eu estava falando Tem aquele professor rígido Que passou na sua vida E você precisa Perdoar e agradecer Essa pessoa Mas tem aquele professor rígido Que ainda está ali Dentro da sua casa Às vezes tem o marido Tem a sua mulher Que é difícil Tem aquele irmão Aquele parente Você precisa Continuar convivendo Com essa pessoa Mas o momento Que você amadurecer Espiritualmente Essa pessoa Se transforma Também vai ver Que vão descortinar Um novo tipo De relacionamento A partir do momento Que a nossa alma Se elevar Por isso que Muita gente também Tem um lar Refeito Dentro da Seiiti Onoye Chega aqui Na Seiiti Onoye E vem pedir orientação Porque tem um cônjuge Difícil Tem filhos difíceis E a gente diz Não dá para mudar o outro Mudemos nós Mas o outro reflete O outro reflete Aquilo que a gente Que está dentro Do nosso próprio interior Então No momento que A mulher Por exemplo Muita gente vem aqui Na Seiiti Onoye E fala Ah, a Seiiti Onoye A mulher é culpada de tudo Quem fala isso É porque não entendeu O ensinamento da Seiiti Onoye Seiiti Onoye Valoriza demais a mulher Tem até um hino Que diz Sublime é ser mulher Então realmente Precisa Ter talento Para ser mulher E assim Eu sou Eu sou suspeito Para falar Que eu só tenho filhas Eu tenho duas filhas E realmente São seres maravilhosos E um ser muito poderoso Porque no livro Assim se concretiza o amor O mestre Massaharu Taniguchi Nos diz que a mulher Representa o subconsciente do lar E o subconsciente Na mente humana Ele corresponde Cerca 95% 97% Da nossa totalidade mental Então 5% a 3% Corresponde ao homem Cada um tem a sua missão Um não é superior ao outro Mas a mulher representa Esse grande continente De 95% O homem representa A vanguarda Aquele que vai à frente Então principalmente A mente consciente E a mulher representa Essa retaguarda E essa força Então é como Um navio de muitas toneladas Um homem de 70 quilos Ele está ali no timão E ele pode Determinar o rumo do barco Mas o que faz o barco Se movimentar São os gigantescos Motores e as hélices Que fazem com que ele se movimente Então cada um tem A sua função E a mulher faz esse papel Dessa Força extraordinária E no momento Que a mulher se transforma Por que o mestre escreve Tanto livro para a mulher Porque é a mulher Que tem essa força De tornar o lar feliz O homem também Está escutando Você tem essa força Mas a mulher tem mais Mais ainda essa força A saudosa preletora Antônia Matsuo Ela costumava Eu lembro que Nas palestras dela Ela dizia Ela falava assim Essa mão gesta posta Ela é japonesa É arma poderosa Falava um pouquinho De sotaque japonês Alma poderosa Reverencia Reverencia marido Ela dizia assim Reverencia o marido Juntar as mãos E reverenciar Aí ela está dizendo Não precisa de estar vendo Que eu tiver de costas Vai reverencia Não é o sentido De unir as mãos Mas aqui está O sentido de Meu marido é um ser divino E os maridos Também façam isso Para suas esposas Sua querida Minha esposa É um ser divino Muito obrigado Mas nós estamos reverenciando Aquilo que nós reconhecemos Como começamos falando Vamos reconhecer Que já somos saudáveis E essa saúde se manifesta E o problema de saúde Vem muito em função De ressentimentos De atritos mentais Então reconhecendo Primeiro Já somos saudáveis E depois reconhecendo Que vivemos Num ambiente De vitalidade dinâmica De pessoas maravilhosas Reverenciando Essas pessoas maravilhosas No lar Naturalmente Essas pessoas vão revelar Este ser maravilhoso Tem um preletor Eu vou até Me permitir Não citar o nome Porque eu não pedi autorização Para a família Então ele inclusive Já não está mais entre nós E ele bebia assim De cair na rua Ele bebia muito E aí a esposa Veio a Saint-Honoye Vindo a Saint-Honoye Ela também sofria De fobia de bactérias De micro-organismo Então o cidadão Chegava em casa Do trabalho Tinha uma ante-sala Ele tinha que entrar ali Tirar toda a roupa Que já era direto Para lavar Desinfetava tudo Ele tinha que entrar Com camisolão Para tomar banho Na hora de dormir Ela tinha que passar ferro Na cama Para matar Os germes Da cama Naturalmente Um cidadão assim Não se sente feliz De voltar para casa A gente está meio Vivendo essa situação Até quando começou Essas coisas De epidemia Protocolos Eu até falei em casa Vamos Não vamos ser propositalmente Antigênicos Mas não vamos ficar paranoicos Também Então a gente procura Seguir as coisas Mas de uma maneira light Mas Assim vivia esse cidadão Em épocas Uma época comum Não tinha nada Nenhum motivo para isso E Aí Ele Chegava sempre alcoolizado Em casa Sempre chegando alcoolizado E aí Ela veio a Saint-Honoye E ela mudou Seu jeito de ser Percebeu que o ser humano É filho de Deus Não pode ser afetado Por micro-organismos Tenhamos isso na mente Até porque Essa situação De pandemia Isso desaparece Porque não existem seres Que podem lesar uns aos outros É que a mente do ser humano Está muito conflituosa Então aparecem essas situações Não estou negando Que existem pessoas Que estão em hospitais ainda Pessoas que foram a óbito Reverendo Nossa reverência Nosso sentimento Para as famílias Mas é importante Que nós compreendermos Que isso vem Sobretudo da mente humana Isso primeiro se forma Na mente humana Se a mente humana Transcender isso Nós vamos transcender A situação também Mas Ela realmente conseguiu Se livrar disso Mas ainda assim O marido continuava Chegando todos os dias Alcoolizado E ela veio pedir Mais uma orientação A Saint-Honoye E o preletor Que a atendeu Ele disse Olha Você O seu marido Ele bebe Por quê? Para ficar alegre Chega alegre Ou em casa Então se você ama Seu marido Eu amo Se você ama Verdadeiramente Então faça Para ele ficar alegre Já que ele fica alegre Então Sirva a bebida em casa Olha Veja Uma coisa assim Não é algo Esse procedimento Se nós pensarmos A coisa mais errada Oferecer bebida Para uma pessoa Que tem problema Com bebida Mas se há mudança Da atitude mental Inclusive isso pode ser feito Aí Ele disse Mas não é para servir Qualquer bebida Vá no supermercado Escolha aquela mais destilada A melhor que tem A que paga mais caro E ela foi Não só pegou a bebida Como Comprou um copo Copo próprio Copo bonito Aí o marido Surpreendentemente Chegou E não tinha bebido Aquele dia Todos os dias Chegava Sai do trabalho Foi só trabalhadora Mas saia do trabalho Tinha que beber E ele chegou E não tinha bebido Porque o marido Ele está procurando O que? O seio da mãe A esposa tem que ser um pouco A mãe do esposo também Então ele está Procurando o seio da mãe A gente não fala A gíria O falar do povo Às vezes tem muita sabedoria Então fala que a pessoa Quando bebe Diz que está mamado Porque o marido Está procurando o seio Está procurando o seio da mãe Está procurando o amor da esposa No momento que a mente dela Se tornou acolhedora Ele não sentiu necessidade De parar no bar E foi direto para casa Porque veja A pessoa Quanto mais alcoólatra Mais quer deixar de beber Mas é arrastado para uma força kármica Mas o momento que a mente dela mudou Ele mudou também Aí ele sentou Ela foi servir o jantar Aí colocou um copinho Colocou na frente dele Trouxe a garrafa Encheu o copinho E ele olhou para aquele copo E falou A vida inteira Dizendo para eu deixar de beber Me criticando Porque bebia Agora vem servir Dessa vez Ela resolveu Acabar comigo de uma vez Já que eu estou sempre bebendo Ela resolveu Me envenenar com essa bebida Aquela bebida Ele não tomou Só que Ele não tomou Mais nenhuma A partir dali E aí ele começou a perceber Que a atitude dela Mental dela havia mudado Ele quis saber O que estava acontecendo Ela o trouxe Para a Seite Noie Os dois se tornaram Preletores da Seite Noie Inclusive Tem um estado no Brasil Que ele Praticamente Que levou a Seite Noie Para esse estado O estado do Nordeste Trabalhou muito Para a Seite Noie O casal trabalhou muito Para a Seite Noie Mas no momento Que houve uma mudança Dela Que passou a manifestar Simplesmente A atitude correta Da mulher Que é A docilidade O amor E aí A mulher manobra Tudo para o lado Que realmente quer A satisfação De estar ligado A Deus O homem Homem e mulher O homem no sentido De ser humano O homem experimenta Uma satisfação Que vem do fundo Da alma Quando descobre Que Deus Está dentro Do ser humano Então Deus Está dentro De nós Jesus Cristo Não disse Que Deus Está dentro De vós O reino De Deus Está dentro De vós Então não é só Deus O próprio reino De Deus Quer dizer As ideias De Deus A provisão De Deus Todo o reino De Deus Está dentro De nós Essa satisfação Que nós devemos Nos conscientizar Porque todo mundo Acho que a maioria Se não todos Que estão me ouvindo São cristãos A grande maioria Do povo brasileiro É cristão E quantas vezes A gente já ouviu Que está dentro De nós E a gente Não se conscientiza Disso Vamos nos conscientizar Que Deus Está dentro De nós O prazer Dos sentidos Também proporciona Satisfação Mas Esta vem Da superfície Da pele Ou Das extremidades Dos nervos sensoriais E não Do fundo Da alma Esse tipo De prazer Não é duradouro E quando repetido Em excesso Transforma-se Em sofrimento E se não For repetido Causa tristeza Então veja Buscar os prazeres Materiais Ele jamais Nos traz felicidade É buscar saciar O que não pode Ser saciado Mas Essa compreensão Que Deus habita Em nós Isso sim Nos torna Verdadeiramente felizes Repetindo ou não E se não for repetido Causa tristeza Repetindo ou não É causa De sofrimentos Isto acontece Porque o prazer Da carne Não existe Originariamente Então a juventude Hoje sobretudo Vive por A procura De prazeres E novas sensações Mas não encontram A verdadeira felicidade É lamentável Hoje que Entre os jovens A segunda causa De morte De jovens No Brasil É o suicídio Em primeiro lugar Acidentes E segundo suicídio Porque os jovens Não estão conseguindo Mais encontrar A alegria De viver Essa alegria De viver Vem de compreender Que dentro Do seu interior Está a vida De Deus Dentro de cada um De nós Existe a vida De Deus E sobretudo O sentido De lar De família Porque os jovens Não se sentem Mais amparados Pelos pais É importante Você jovem Jovem Todas as pessoas É para todo mundo É assim Você jovem Porque todos nós Somos jovens Você jovem De uma maneira Ou de outra Não importa Que tipo de relacionamento Você teve com seus pais Se você foi reconhecido Pelos pais Se foi criado por eles Agradeça seus pais Porque você está vivo Neste mundo Isso é uma grande bênção É uma bênção Que não tem preço A maior de todas as bênçãos Poder Bênçãos Estar vivo Aqui nesse mundo Para manifestar A vida de Deus Agradeça E reverencie seus pais E aí Esse sentido de morte Também Isso desaparece Então esse sentido Que os jovens Hoje Procurarem Essa saída Tão dolorosa Que não é saída Para nada Porque a gente sabe Estudando o mundo espiritual Vê que Acarreta Outro tipo De sofrimento Mais pesados Ainda Busca esse tipo De sofrimento Porque Não se sentem Amados Pelos pais Mas os seus pais Te amam Te amam De alguma maneira Dentro da vida Do âmago Da vida deles Vocês são muito amados Então reconheça isso Agradeça seus pais Agradeça pela bênção De estar vivo Neste mundo A satisfação De estar ligado A Deus Não acaba Ela dura Eternamente Ela dá tranquilidade A quem sofre Traz alegria A quem está triste E ensina sobre A imortalidade do homem A quem chora A morte De um ente querido Então esse Deus Que está dentro de nós É a própria vida É a própria felicidade É a própria plenitude Tudo que nós necessitamos Já está ao nosso alcance Já está no nosso interior Vivemos aqui E agora Num mundo paradisíaco Todas as mágoas Causadas por danos terrenos Desaparecem Diante da alegria De conhecer Deus Deus é o todo de tudo Então Deus não está longe Lá no paraíso Ele não está numa dimensão Transcendente Ele é transcendente Habita as dimensões Transcendentes Mas está aqui agora Então não é algo Que está distante Ele transpassa Todas as coisas Existe um estudo magistral Feito pelo mestre Masaharu Taniguchi Num artigo chamado Imagem é verdadeiro e fenômeno Realidade e percepção Que ele fala Das várias dimensões Da vida E então ele chega A sexta dimensão Por exemplo A quinta dimensão A dimensão Dos guias espirituais Sexta dimensão A dimensão do amor Sétima dimensão A dimensão de Deus A dimensão da imagem verdadeira Mas aí ele escreve Não é que ela está Depois de todas as outras Ela transpassa Todas as dimensões Então essa vida de Deus Está presente aqui agora Se você ligou Nesse canal Isso não foi por acaso Existe uma sabedoria Que o trouxe até aqui Essa sabedoria É que está Dentro do seu interior Também lhe dando condição Para entender Essa doutrina Esse ensinamento Da Seixão Noie Ele está te dando condição Para colocar isso em prática Aqui agora Então através da força Da palavra Você já pode renascer agora Dizendo para ser Professor Você é renascido Porque Deus vive No meu interior Isso independe De você entrar Para essa ou aquela igreja Aceitar esse ou aquele ensinamento Vir para a Seixão Noie A gente vem para a Seixão Noie A pessoa chega a Seixão Noie Se torna estudante da Seixão Noie Se dedica a Seixão Noie Nós somos preletores da Seixão Noie Por uma coisa muito importante Gratidão Gratidão E reconhecer Que esse ensinamento É um ensinamento extraordinário É um ensinamento infindável E dedicamos toda a nossa vida Para estudá-lo E para difundi-lo Mas não é uma condição Para coisa alguma Como também praticar A meditação de Seixão Noie Ele não pode ser Pautado por nenhum tipo de condição Simplesmente é entrega a Deus E gratidão A meditação de Seixão Noie Que é a meditação da Seixão Noie Dedicar a oração Para os antepassados Isso não é pautado por nenhum tipo de condição Se tiver condição Deixa de ser prática prazerosa Seixão Noie É prática prazerosa Então até o hino sagrado Marcha da missão Diz Somente os que vivem para essa missão Conhecem o prazer que nós recebemos Que é esse prazer De manifestar a vida na plenitude Então não é Uma questão de favoritismo Porque Deus É pai de todas as pessoas Não podemos acreditar que Ele vai privilegiar Quem é da Seixão Noie Quem é de um outro segmento Ele não vai receber graças O que nós Temos a máxima confiança Nesse ensinamento da Seixão Noie Justamente porque ele elucida Essas coisas Porque ele elucida que O caminho de Deus Não é um caminho de condição Não é um caminho É um caminho de disciplina sim Um caminho de esforço Mas não é um caminho Que impõe Essa ou aquela condição Se não for isso Não concedo graças Porque a graça Primeiro que ela não pertence A uma entidade Chamada Seixão Noie Ela pertence a Deus E Deus Não é um distribuidor de graças Mas ele é a plenitude E as graças vêm Quando nós Nos reconciliamos Com essa ideia De plenitude Que é Deus E ao mesmo tempo Nosso Nosso pai Perdoando o pecado Do próximo E não ficamos Indignados E também Perdoando Perdoarmos O pecado do próximo E não ficarmos indignados É também uma forma De sintonizar com Deus Então aí vem A parte da necessidade De reconciliação Por que que Jesus Cristo disse Se você está para fazer Oferenda no altar E lembrar aí Que algum irmão Tem alguma coisa Contra você Vai primeiro te reconciliar Com teu irmão Depois vem fazer Oferenda no altar É justamente isso Que a cintura está dizendo Por mais que cometamos erros Deus nos perdoa sempre Então primeiro entender isso Reconciliar com Deus Deus nos perdoa sempre Por mais que cometamos erros Deus nos perdoa sempre Ele concede Luz e calor do sol Tanto aos bons Como aos maus E dá-lhes por igual A umidade da chuva Isso ele está Até parafraseando Jesus Cristo Está no Evangelho Para sintonizarmos Com as ondas Das dádivas de Deus Misericordioso Devemos também Perdoar o pecado De todas as pessoas Como faz Deus E aqui ele acrescenta Uma coisa nova Se Jesus Cristo Diz que Deus nos perdoa Faz o sol Brilhar sobre justos E injustos E cair da chuva Sobre maus e bons Mas aí O mestre Massaharu Taniguchi Nos propõe Uma sintonia com Deus Se já temos O perdão de Deus Se já temos As bênçãos de Deus Se todas as dádivas De Deus Estão dadas Por que ainda Há pessoas que sofrem De carência Por que ainda Há pessoas que estão Em sofrimento Por que não estabelecem Uma sintonia com Deus Então o programa de Deus Vamos pensar no canal aberto De televisão Está sendo transmitido Se nós não ligarmos Nosso aparelho de TV E não sintonizarmos A emissora de Deus Nós não vamos Receber esse programa Ou mesmo as pessoas Que estão aqui no Youtube Sintonizadas Estão nesse endereço De web Acompanhando o nosso canal Aqui Aliás Não deixe de se inscrever No canal Para receber as nossas Notificações Mas se você está aqui Porque você colocou Esse endereço Você entrou aqui Você entrou nesse espaço Se você não sintonizar Conosco Não recebe Para sintonizar com Deus Então é necessário Essa vibração De amor De perdão De misericórdia De se estender Em direção ao outro Porque aí nós nos tornamos O nosso sentimento Semelhante ao sentimento De Deus Existe uma grande lei Que diz que os semelhantes Se atraem Aquilo que é de natureza Semelhante Atrai Então nós vamos Ter essa atração De acordo com os pensamentos Que nós mantemos Quando temos Pensamentos de gratidão Vamos atrair fatos gratos Quando somos amorosos Atraímos o amor de Deus Para nossa vida Quando temos pensamentos De riqueza A vida A provisão de Deus Pode penetrar em nossa vida Com amplitude E quando temos O sentimento da vida De Deus Naturalmente Vamos viver uma vida Saudável e plena É importante Que nós Perdoemos Os nossos irmãos Para que Possamos Entrar em sintonia Com Deus Confesse a Deus Os seus pecados Sem ocultá-los Então isso é desmascarar O falso eu Como se expusesse A treva diante da luz Os pecados desaparecem Quando expostos A luz de Deus E não volte a pecar Jesus disse Nem eu te condeno Vai e não peques mais Fite Concentradamente Com os olhos da mente Durante a meditação Shinsokan A cena Em que você está Totalmente envolto E preenchido Pela luz De Deus Quando essa mentalização Penetrar até o fundo Da alma Tudo será luz Tudo será Manifestação De Deus E já não haverá Mais pecado Em parte Alguma Então vamos Nos perdoar E perdoar Os nossos irmãos Também Perdoemos os pecados De nossos irmãos Para que também Os nossos pecados Sejam perdoados Pela grande vida Que é Deus E agora a gente tem Uma divulgação Bastante importante Tudo que a gente está falando É importante Temos também Uma divulgação Bastante importante Fique conosco Daqui a pouquinho A gente retorna Com o nosso estudo Muito obrigado Muito obrigado Seminário Geral Virtual Gratidão O infinito De Deus em você De 31 de outubro A 2 de novembro De 2020 A partir das 6 horas Da manhã Para maiores informações Acesse nosso QR Code Você pode também Mandar uma mensagem Para nós Através do e-mail Seminários Arroba SNI.org.br Ou do WhatsApp 119-8902-3071 Essa oportunidade Vai mudar a sua vida A partir do WhatsApp O máximo é o seguinte A partir do WhatsApp É a sua vida O que é isso É a sua vida 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 Ou do WhatsApp Muito obrigado e agora vamos dar resposta à pergunta enviada pela espectadora. Ela pergunta, como faço para poder recuperar minha autoestima? Ela quer recuperar essa autoestima e talvez seja o caso de pensar, será que de fato ela viveu mesmo essa autoestima? Será que de fato ela conseguiu algum momento ou simplesmente ela sentiu essa autoestima ainda mais rebaixada? De qualquer forma não precisamos entrar muito nisso, fazer essa investigação, mas é importante nós sabermos como nós trabalharmos também a nossa autoestima, uma vez que, como nós estamos aqui neste mundo, nós muitas vezes achamos, porque isso é uma ilusão, mas é uma ilusão persistente, nós achamos que este corpo é o nosso eu real e ele tem muitas limitações, até algumas pessoas tentam se iludir achando que este corpo é belo, é formoso, é um corpo maravilhoso, é um corpo, devemos agradecer, é uma máquina maravilhosa do trabalho, mas devemos entender que este corpo não é, ele é cheio de imperfeições, é cheio de, vamos dizer assim, de limitações. Quando nós vivemos achando que este corpo é o nosso eu real, não há como nós termos a nossa autoestima rebaixada. E não é tão fácil assim a gente entender que realmente esse corpo não sou eu, por isso nós devemos todos os dias praticar a meditação, nós devemos todos os dias contemplar o nosso eu verdadeiro para entender que esse corpo não é o nosso eu real. Então ela diz mais, como faço para recuperar a minha autoestima, pois não consigo me animar, tenho muitos melasmas no meu rosto, inflamação no nervo do braço esquerdo e miomas no útero, como faço para eliminar tudo isso? Então melasma, essa é definição de leigo, mas a pessoa tem a pele manchada. A pele, normalmente ela representa o nosso contato com o exterior, então provavelmente é uma pessoa bastante tímida e que tem justamente esse complexo de inferioridade. Então gostaria que lesse livros como o Ensinamento da Verdade para Jovens e também o livro Leve Avante Sua Vida, são livros que realmente erguem o nosso ânimo, vão falar sobre o nosso eu verdadeiro, Leve Avante Sua Vida e Ensinamento da Verdade para Jovens. Mas imediatamente comece a dizer para si próprio, fale o seu nome, você é maravilhosa, olha no espelho, você é uma pessoa maravilhosa, agradeça a pele, minha pele é pele de Deus, uma pele saudável e bela. E procurar ser bastante afável com as pessoas, porque justamente é uma pessoa que tem dificuldade, tem medo do contato social, com o contato com as outras pessoas, uma pessoa que se sente bastante constrangida com o contato e também pode ser, assim, me faltam dados, mas talvez seja uma pessoa que tenha a mente muito crítica. critica muito os outros, a forma de ser dos outros, até forma, ela se sente tímida e critica outra pessoa que é mais expansiva. Esse tipo de sentimento é um sentimento que se manifesta na pele, porque a pele é o nosso contato com o exterior. À medida que nós vamos tendo a mente mais harmoniosa, que tem o contato com as outras pessoas mais suave, a pele vai se tornando mais suave, ela começa a manifestar um aspecto, assim, mais rosadinho. Naturalmente, as pessoas brancas, as pessoas que têm pele negra também vão ter uma aparência mais saudável. A gente vê que as pessoas que têm a mente harmoniosa, elas têm uma pele levemente úmida e que não passa aquela coisa de ressecamento. A pele ressecada, para outro tipo de problema, pele ressecada, são pessoas que, às vezes, têm sentimentos muito secos com os outros. Pessoas que têm muita erupção na pele, são pessoas que, às vezes, precisam cuidar um pouquinho do temperamento para não irromperem sentimentos. Veja que o adolescente, porque o adolescente acaba tendo acne, justamente porque tem aquela coisa meio explosiva, não tem maturidade para as coisas, para controlar os seus sentimentos, para ficar explodindo, então fica cheio de vulcãozinho na pele, porque ele está prestes sempre a explodir, como se fosse um vulcão. Então, a pele vai representar esse contato com o exterior. Então, para melhorar a sua autoestima, é importante praticar a meditação, usar a força da palavra, se elogiar bastante, chegar, porque aí ninguém está vendo, chega lá dentro do espelho, fulana, como você é linda, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa benquista por todos, você sabe se relacionar bem, diga isso para você mesmo lá no espelho. Não precisa falar em voz alta, porque o pessoal da família, se não souber, pode achar estranho, às vezes a gente fica constrangido também, mesmo que o pessoal já saiba qual é o nosso objetivo, mas também pode falar alto, se estiver tudo bem, não tem problema, mas utilize esse momento para olhar para o espelho, se elogiar, durante a meditação, sobretudo, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou uma pessoa maravilhosa, sou uma pessoa que se dá bem com todos. E aí eu recomendo que pratique a meditação de Shinsokan para contemplar a hora suave como a lua cheia, que está aqui na página 142 do livro Minhas Orações. Inclusive eu proponho que nós façamos, quando chegar o nosso momento de oração, nós façamos hoje essa mentalização, contemplação da hora suave como a lua cheia. Mas isso pode ser, na verdade, isso é uma variação da meditação de Shinsokan, mas pode fazer só essa oraçãozinha, que nós vamos repetir as palavras aqui. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável, transmito paz e alegria a todas as pessoas. Se você transmite paz e alegria, a sua pele vai começar a revelar aquilo que vem no seu interior. Se você está transmitindo paz, transmitirá uma pele de paz, sem manchinhas no rosto. A minha mãe, ela conta que ela tinha, não sei se é o mesmo problema, mas ela disse que, porque tinha uma vizinha que tinha pele assim, com as manchas, e minha mãe comentou que ela também tinha manchas como aquela, e durante a gravidez, a gravidez que, quando eu fui concebido e gerado, não sei se é a minha gravidez, ela que estava grávida, mas de mim, para o meu nascimento, ele disse que aquilo desapareceu. Provavelmente porque ela teve alguma mudança mental e aquilo desapareceu. Então, você, mudando o seu interior, isso aí desaparece com muita facilidade. Só mudar a mente, aquilo que reflete o interior da mente também vai mudar. Dando continuidade, ela disse que não consegue se animar, então é o mesmo problema aí, você realmente usar a força da palavra, reconhecer o quanto você é maravilhosa. Por isso é importante pegar o livro da sentença. Nem que seja um livro só, ler e reler, ler e reler. Não é questão de entender a linguagem do livro da sentença. É muito simples. Você lê, você entende tudo. Mas entender tudo o que está escrito no livro é diferente de entender toda a verdade. Cada vez que a gente vai lendo, nós vamos aprofundando a compreensão da verdade transcendental. E outra coisa, nós vamos gravando profundamente essa verdade. E outra coisa, as palavras da verdade têm a força de purificar a nossa mente. Por isso a gente enfatiza tanto os livros. O volume 1 e 2 é o livro que nós estamos estudando. É uma boa pedida também, já que a gente estava falando de ir recomendando outros livros. Mas pode ser isso aqui, 365 índices para alcançar o ideal. Por causa dos dois volumes, ler e reler, ler e reler, ler e reler. E aí, esse desânimo, as coisas vão desaparecendo. A sua pele também vai ter um brilho novo. E a sua vida também terá um brilho novo. Pode ter certeza disso. E ela fala de inflamação no nervo do braço esquerdo. Problema de... Isso deve acarretar bastante dor. Inflamação é um sentimento inflamado. Eu não sou especialista em etimologia, mas pelo menos pelo som, é inflamado, vem de flama, de fogo. Então, vive com aquele sentimento queimando lá por dentro. E aí aparece climação no braço também. Provavelmente, pessoas de sexo masculino. Agradeça bastante o papai. Ah, ou voltando à parte de autoestima também. Agradeça bastante os pais. Obrigado, papai. Obrigada, mamãe. Agradeça muito os seus pais. Reverencia papai e mamãe. Por mais que ache que está tudo bem, ou se ache que é muito difícil, a gente vai para outro sistema. Muito difícil, os pais tiveram muito problema. Ore. Agradeça. Obrigada, papai. Obrigada, papai. Obrigada, mamãe. Obrigada, mamãe. Os homens, obrigado, papai. Obrigada, mamãe. Agradecer bastante papai e mamãe. Mas tem um caso de uma pessoa que sofria de neuralgia, que é uma dor de origem nervosa, dor pelo corpo inteiro. Aqui é um braço esquerdo, uma coisa localizada, mas o problema é o mesmo aí, né? É problema de uma dor nervosa, dor de origem nervosa. Essa pessoa sofria de neuralgia. Isso está relatado no livro Viver Junto com Deus, a Verdade, em 365 preceitos. Que essa pessoa estava, era professora, há quase um ano afastada do trabalho. Se desse um ano, não sei como era a legislação do Japão, depois um ano ela seria demitida, não podia ficar de licença. E a amiga foi pedir orientação, começa a orientar o seminário em Kamakura. e essa senhora, a senhora Aoki, se não me falha a memória, veio pedir a orientação para a amiga. E aí o mestre diz, ela não se dá bem com alguém da família. Então aí ela disse, sim, ela não se dá bem com a sogra, ainda na época. Hoje tem mudado bastante, ainda mais ou menos é assim, mas tem mudado bastante. Mas no Japão a pessoa casava e ia morar com a sogra, principalmente quando casava com o filho mais velho. Tinha que morar com a sogra, tinha a obrigação de cuidar dos pais, no caso o homem tinha que cuidar dos pais. Então ia morar com a sogra, e a sogra era a dona da casa e ela se dava muito mal com a sogra. E aí o mestre recomendou, disse que ela tinha que, que dor mental, era dor física, dor mental. E aí perguntou, o que é dor mental? São os ressentimentos da mente. Então o mestre recomendou que ela procurasse uma forma de extravasar este sentimento. Então como expelir esse sentimento da mente? O sentimento da dor é uma forma de expelir da mente também, é uma forma de purificar. Mas não precisamos ficar sofrendo. Então ele falou, olha, pode socar a coluna da casa e dizer, sua sogra rabugenta, bruxa maldita, morra de uma vez. Mas o mestre disse, mas a sogra pode ouvir, porque o objetivo não é se pôr para fora para criar trito. É porque isso não existe, então tem que desaparecer. Então ele falou, ela pode ouvir, vai piorar a situação. Então para pegar folhas de papel, ou um caderno, e escrever, da tal, assim, assim, assado, ofereci minha ajuda, ajuda para a sogra, ela me interpretou mal, e me xingou, tal, 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 sua bruxa, sogra rabugenta, bruxa maldita, melhor que você morra. Então foram lembrando. Então também essa pessoa que está com essa inflamação no braço aí, pode também pensar em coisas, situações de sofrimento. Aí não precisa ser com uma pessoa específica, que às vezes esteve com várias pessoas, com um namorado, com pessoas que sofreu bullying na escola, tudo isso foi escrevendo, todas as coisas negativas. Escrever até se sentir aliviado. E depois ele diz, junte entre as mãos, eu estou falando de memória, no livro tem direitinho lá, mas é mais ou menos assim, Deus, aqui estão os meus maus pensamentos e sentimentos, peço que com sua sabedoria e amor purifique minha vida. Leia a Sutra Sagrada, a Sutra Sagrada, Chuva de Nectar da Verdade, e incinera os papéis. Se não tiver a Sutra Sagrada, as pessoas que estão acompanhando, faça uma oração, mas pelo menos leia algum livro que tenha palavras da verdade, pelo menos 20 minutos de leitura, com a força da palavra, vá purificando isso, pode praticar a meditação de Tinsokan, também se for o caso, o ideal realmente é que leia a Sutra Sagrada, e depois, pedindo para Deus que purifique, incinerar, deixar um local que possa se queimar com segurança, um vaso de cerâmica, ou uma louça grande, ou uma peça de metal que possa queimar, com uma vela que queima essas folhas. E expelindo esse sentimento, naturalmente, vai desaparecer e faça a oração de perdão. Você tem a oração de perdão, eu perdoei você, você me perdoou a oração. Às vezes aparece uma oração para reconciliar, a oração de perdão também consta nesse livro, minhas orações. Eu perdoei você, você me perdoou, e você somos um só perante Deus, eu amo você, você me ama também, e você somos um só perante Deus. Orando desta forma, naturalmente haverá reconciliação, havendo reconciliação, esse sentimento inflamado desaparece, desaparecendo o sentimento inflamado, provavelmente com relação a homens, mas pelo quadro aqui que eu estou vendo, existe também problemas com pessoas, deve haver problemas de ressentimento com várias pessoas. Porque você é uma pessoa muito sensível, isso é coisa da pele, você é uma pessoa muito sensível, e se magoa com facilidade. não fica ressentida com as pessoas, se todos os filhos de Deus te amam, toma a sua volta para conduzi-la à iluminação, seja feliz com essas pessoas, ore pela felicidade delas, aí sua saúde vai ser perfeita. E é uma pessoa que tem também problema de mioma no útero. Provavelmente também, por ser uma pessoa muito sensível, você tem problema de humor, uma pessoa que guarda muito mau humor, fica fecha a cara, aí aparece esse problema no rosto também, fecha a cara, então já fica com a cara manchada. Então, eliminar o bom humor, para se rir mais, a pessoa que vive dando gargalhada não tem mioma não, então ria mais, e agradecer bastante. E aí volta a dizer, problema de mioma, isso é problema com papai, agradeça bastante, papai te ama, o melhor papai do mundo, pode dizer isso, pode afirmar, é o melhor papai do mundo, sua mamãe é a melhor mamãe do mundo, agradeça, 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 e aí esses problemas desaparecem, Deus jamais criou mioma, mioma é porque faz do ventre um saco de mau humor, porque o mioma às vezes é a pessoa que tem aquele mioma que vai crescendo tanto, dá a impressão que a pessoa está grávida. Tem até a Verdade da Vida, volume 30, tem um relato de uma pessoa que ela ia lá no Japão, ia ao banho público, e ela ficava morrendo de vergonha, porque olhava para ela e falava assim, é a cegonha, para quando que está previsto, e ela ficava com aquela vergonha, porque ela estava com mioma, é porque o marido estudava, e ela que tinha que trabalhar para financiar os estudos do marido, então ela ficava com aquele ressentimento, em vez de se sentir grata por ter o marido esforçado, mas ela ficava com o ressentimento do marido, no momento que ela agradeceu o marido, e aí aquele problema também desapareceu. Perdoar marido, agradecer marido, porque aqui não tem se a pessoa é casada ou não. Essa parte dos órgãos reprodutores também tem muito a ver com vida conjugal, então agradeça bastante o cônjuge, reconcilie-se com o cônjuge, que aí esse problema desaparece. E mau humor, jamais. A melhor coisa que um homem pode ter na vida é uma mulher bem-humorada. E a melhor coisa que a pessoa pode ser é uma pessoa bem-humorada. Você tem, mesmo para enfrentar problemas, você estiver com uma pessoa bem-humorada ao seu lado, é a melhor coisa do mundo, né? Você é uma pessoa que realmente sabe erguer o astral, então seja você. Então veja que as coisas estão relacionadas, você disse que não consegue se animar, e aí tem o negócio do mioma. Faz treino de riso também dentro do espelho, falei para falar, dá uma gargalhada, comece a rir, mesmo que não esteja achando graça. Quando a gente ri, inclusive é liberado no nosso cérebro um antidepressivo, que é a endorfina. A endorfina também produz a serotonina, que é outro hormônio da felicidade. Isso já é comprovado cientificamente. Então pode rir bastante, mesmo forçado, mesmo que ache aquilo ridículo, não faz mal. Faz dentro do espelho. A gente vai ter esse treino de riso. rindo dessa forma, vai liberando essas substâncias, e a nossa mente, nosso inconsciente, vai aceitando a situação de alegria e trará fatos alegres para a sua vida. Então aí resolve esse problema sem grandes dificuldades. Veja que é simplesmente uma mudança da atitude mental, o problema desaparece também. E agora eu convido para que nós possamos fazer essa mentalização. como eu disse, isso é uma modalidade, a gente está aqui isolada, contemplar, contemplação da aura suave como a lua cheia. Mas ele também pode ser feito assim, isolado, mas ele é uma modalidade de meditação de Shinsokan. Então teríamos o canto evocativo de Deus, todas as formalidades, e depois entrarmos propriamente nessa contemplação da aura suave como a lua cheia. Como dispomos apenas de poucos minutos, então vamos nos restringir a fazer essa mentalização. Eu convido a todas as pessoas que já conhecem, que desejarem, ficarem assumindo a posição de oração, com as mãos nos tapostas, podem fazê-lo. Os demais convido, vamos fechar os olhos para orarmos juntos, se sentem de uma forma confortável, com os olhos cerrados, e o corpo descontraído, e vamos mentalizar as seguintes palavras. Então vendo o mundo de Deus, cheio de luz, vamos mentalizar. Ó Deus, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor, e fazei resplandecer em mim vossa luz divina de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas com o vosso amor. Ó Deus, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor, e fazei resplandecer em mim a vossa divina luz de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas com o vosso amor. Ó Deus, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor, e fazei resplandecer em mim vossa divina luz de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas com o vosso amor. Em seguida, inspirando lentamente o ar, e imaginando o amor de Deus fluindo para dentro de você, de mentalize o infinito amor de Deus, flui para o meu interior, flui para o meu interior, flui para o meu interior, e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Imaginando que está envolto por uma aura luminosa e esférica, semelhante à lua cheia, de diâmetro maior que a sua estatura, mentalize. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Comprimindo o ar para o baixo ventre, mentalize. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável, soltando lentamente a respiração. Transmito paz e alegria a todas as pessoas, perdoo os pecados de todas as pessoas, e amo a todas elas. Novamente, inspirando lentamente o ar, imaginando o amor de Deus fluindo para dentro de você, mentalize. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, e em mim resplandece a luz espiritual de amor. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, e em mim resplandece a luz espiritual de amor. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Imaginando que está envolto por uma aura luminosa e esférica semelhante à lua cheia, de diâmetro maior que a sua estatura, mentalize. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma alma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. E comprimindo o ar para o baixo ventre, mentalize. Minha alma é suave, calorosa, pura e afável. Soltando o ar lentamente, transmita o paz e alegria a todas as pessoas. Perdoa os pecados de todas as pessoas, e amo a todas elas. Novamente, inspirando lentamente o ar, e imaginando o amor de Deus fluindo para dentro de você, mentalize. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Imaginando que está envolto por uma aura luminosa e esférica semelhante à lua cheia, de diâmetro maior que a sua estatura, mentalize. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser, comprimindo o ar para o baixo ventre e mentalize. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Soltando o ar lentamente, transmito paz e alegria a todas as pessoas e perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. Transmito paz e alegria a todas as pessoas, perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. Podemos abrir os olhos, fazer a posição de oração. Esta mentalização é recomendável bastante para essa pessoa que fez a pergunta, para que sua aura se torne mais calorosa e afável, tendo um melhor relacionamento com os outros, se torne mais expansiva. Esse problema de pele desaparece, como todos os demais. Então, orando para que todos tenham crescente prosperidade, cada vez sejam mais felizes, encerramos este estudo a partir do livro 365 Itens para Alcançar o Ideal. Desejo cada vez mais prosperidade, mais felicidade para os seus lares e que as bênçãos de Deus estejam sempre presentes em suas vidas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão. Eu e o outro são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente. Teus 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 te